E aí galerinha, mais um vídeo aqui pra vocês pro canal Quest Game Girl, eu sou o Edinaldo, bom galera, dessa vez esse vídeo aqui eu vou comprar um caminhão novo, estou com esse aqui, mas consegui juntar 113 mil, e estou querendo comprar um caminhãozinho mais filézinho né, vamos dar uma olhadinha na loja, vamos aqui ó, eu estou com esse, esse aqui é, até que ele é bom, não é ruim, Ele é de força, ele é 400, aliás, velocidade 460 HP, toque 2300, que é 5 mil quilos, eu quero comprar isso aqui galera, não quero esse, 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 não, 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 não esse também não, Não, mas esse aqui, deixa eu ver, 580 HP, no toque 2800, não quero também, não, esse aqui é feio, 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 feio também, ah sim, esse aqui é o modelo da, da Scania, não quero não, não, essa aqui é mais bonita, 520 HP, 2700, toque, 5 mil quilos, tonelada, 5, 5 toneladas, Chassis 6x4, não, não, eu quero, pronto, eu quero, esse aqui galera, esse aqui que é um, parece que é um modelo da, da Volvo né, parecido com a Volvo, Vou, vou comprar esse aqui, ó, esse aqui, não, esse aqui tá, noventa e, noventa e um mil, Quinhentos e quarenta HP, dois mil, quatrocentos e cinquenta, toque, 4x2, já esse aqui é 600 HP, 2.800, o toque dele, E, e seis por quatro, O, 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 o chassis, Então, vou comprar esse aqui mesmo, O meu, o outro, não, olhadinha no outro não, É bonito, vou tacar bem, né, alta, bem alta, Ela é bem alta, Bonita essa aqui, sim, é, essa aqui é bonita, mas, Eu quero esse aqui mesmo, Essa aqui tá mais massa, Então, vamos lá, vamos comprar, né, Comprei galera, agora, deixa eu ver, Só sobrou, quatro mil, oitocentos e trinta e dois euros, Vamos voltar, Ahn, como é que eu faço aqui, Pra mudar de caminhão, Agora eu não sei, Deixa eu dar uma olhadinha, Ahn, aqui ó, select, tá certo, Ahn, select, Esperar sair, Opa, Aí galera, Tá meio travando aqui galera, Porque que teve a nova atualização, Aí colocaram o, No menu principal, o gráfico, né, Aí eu mexei no gráfico, Deixei o gráfico alto, Pra gravar ele trava, Ó, Ó, o ronco do motor, Olha, Olha, Os faróis lindos, O design do, Dos, Dos faróis, Olha, Que legal, É, É, Luz baixa, Já é boa aí, Olha, Luz alta, Que lindo, Que lindo, Maravilha, Vamos ver o interior, Da cabine, Onde fica o GPS, Nossa, Chute bola, Se puder arrumar isso aqui galera, Quando você virar assim ó, Olha só, Bonito hein, Por dentro, Olha, Que top, Isso, E tá galera, Finalzinho do vídeo aí pra vocês, Uma curtida aí, E, Se gostou do vídeo, Deixe seu like aí, E inscreva-se, Que é nóis, Esse gráfico melhorou bastante, Em, Com, Com atualização, Então, Opções do gráfico, Massa hein, Ficou bom, Ficou filé, Depois eu vou fazer um vídeo, Customizando, Só arrumar mais um dinheiro aí, Aí, Nós, Quais outra, Outra gameplay aí, Customizando, Então, Falou galera, Até o próximo vídeo aí, Tchau, Tchau, Fui, Tchau, 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 Obrigado.